O meu caro Fabiano Oliveira, o que você achou do... Pois nos bastidores a gente conversa, o casaco dele é muito bonito, né? Ah, eu não era pra falar no casaco, o meu caro Fabiano... Ele é um sucesso quando vai para os eventos fazer as coberturas... Ele passa assim, é um sucesso! Boa noite Fabiano, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Nós teremos um festa de verão! O lançamento foi ontem no Shopping Rio Mar, um grande sucesso! Estamos todos agora com a responsabilidade... Geraldo, eu sei que você está mais magro... É, mas eu estou fofinho, nós é pobre, mas é limpo, é gordinho, mas está lavado... Nós é feio, mas está na moda! Se está lavado, é para você ir... E faz o pé, pé, pé! Se está lavado, é para você ir... Pode me contigo aí, sim? Então, festa de verão! Vamos estender o verão de Sergipe! Então, como nós fazíamos o festa de verão durante três dias... Era sexta, sábado e domingo! E nós observamos que o domingo estava ficando realmente vazio! Trouxemos o evento para fazer uma grande abertura no dia 7 de dezembro, véspera de feriado... Fazemos a abertura do festa de verão... E nos dias 18 e 19 de janeiro, a gente tem a continuidade desse grande evento... Então, nós teremos os três dias... Só que vamos estender o verão praticamente por um mês e meio... A gente... Vamos ter a mídia nacional e as atenções do turismo voltadas para Sergipe e Paracajú com esse grandioso evento! Ou seja, nós vamos ter uma parte aqui e outra parte de janeiro! Exatamente! 7 de dezembro, véspera de feriado... DJ Alok, grande DJ internacional... Que é um grande sucesso! Matheus e Cauã, Harmonia do Samba, Luanzinho e Samira Show! Essas são as cinco atrações da grande abertura, 7 de dezembro! 7 de dezembro! Vamos ter então só para conferir! E janeiro? 18 e 19 de janeiro, no dia 18... De Vilnovais, Ferrugem, fazendo também, trazendo o samba... Logo depois de Ferrugem, Bel Marques, Wesley Safadão e Mano Walter... No dia 19 de janeiro, no sábado, Mariana Fagundes e Ivete Sangalo... Aviões do Forró, depois do Avião de Forró, Zeneto e Cristiano... E encerrando a noite, Léo Santana! Uma canhiazinha para vocês, vim muessos! Ah, grande novidade! Até o dia 13 de dezembro, a partir de segunda-feira, abertura das vendas oficial... E aí, até o dia 13 de dezembro, o presente de Natal... Você vai poder comprar em 10 vezes... Inclusive, por dia 7 de dezembro, também em 10 vezes! Você passou a comprar para os três, né? Pode comprar o pacote do 18 e 19 de janeiro e abertura... Sendo que o 18 e o 19 de janeiro, você vai poder comprar até o dia 13 de dezembro... Você vai comprar em 10 vezes no seu cartão, no Banese... Comprando o seu ingresso sem juros, para você poder se divertir... E a transmissão da TV Atalaya? A transmissão da TV Atalaya já é uma transmissão para o Brasil... Porque nós temos flash para o Brasil todo... Nós temos uma transmissão ininterrupta para todo o estado de Sergipe... E já é um exemplo... Na sexta e no sábado, nós teremos aqui pela TV Atalaya... A melhor transmissão, com exclusividade, sem interrupção... Para você curtir os melhores shows... Então, todo o Brasil e as atenções estarão voltadas... Para que a gente possa movimentar cada vez mais os eventos de Sergipe... E dar a opção de lazer para os turistas e para a juventude sergipana... Já estamos aguardando... Então, você passa ali no casaco do tcheco... Obrigado aqui pela oportunidade, viu? Obrigado, amigo, obrigado! Valeu!